É Xandinho Bahia, é naquele rojão Pra gente fazer nananá e nananá No seu ouvido eu vou coxixar Como é que eu faço nananá e nananá Até de madrugada eu vou falar Isso em nome de Xepa, show, véi Me chora se eu digo que é sucesso Vamos seguir Olhando no teto e pensando Eu fico imaginando onde você está Um copo de whisky com gelo Só tem meu travesseiro pra me abraçar Então me diz aí como é que tá Se a gente vai correndo se encontrar em algum lugar Então me diz aí como é que tá Matava nessa faculdade que eu tô com vontade E só mais um pedido vem me encontrar Pra gente fazer nananá e nananá No seu ouvido eu vou coxixar Como é que eu faço nananá e nananá Até de madrugada eu vou parar Pra gente fazer nananá e nananá No seu ouvido eu vou coxixar Como é que eu faço nananá e nananá Até de madrugada Olhando no teto e pensando Eu fico imaginando onde você está Um copo de whisky com gelo Só tem meu travesseiro pra me abraçar Então me diz aí como é que tá Se a gente vai correndo se encontrar em algum lugar Então me diz aí como é que tá Matava nessa faculdade que eu tô com vontade E só mais um pedido vem me encontrar Pra gente fazer nananá e nananá No seu ouvido eu vou coxixar Como é que eu faço nananá e nananá Até de madrugada eu vou parar Pra gente fazer nananá e nananá No seu ouvido eu vou coxixar Como é que eu faço nananá e nananá Até de madrugada Meu parceiro Diogo Freitas Meu parceiro Ayrton Freitas É Xepa Show Estouro Xandinho E é naquele rojão Um abração parceiro Danilo Brindar a Caju Esse é moral Chama Xandinho Vendo, vendo Eita, nossa perpotência E ela não larga eu E eu não largo ela Ela não larga eu E eu não largo ela E quando chega lá em casa Eu vou fazer amor com ela E quando chega lá em casa Eu vou fazer amor com ela Na boca da minha mulher Eu sei que eu não falo nada E hoje vai rolar briga E quando eu chegar em casa De manhã De manhãzinha chego bem pertinho dela Ela chama de benzinho Ela vem me abraçar Ela não larga eu E eu não largo ela Ela não largo ela E eu não largo ela E quando chega lá em casa Eu vou fazer amor com ela E quando chega lá em casa Eu vou fazer amor com ela Chama no fogo É naquele rojão Renato de Xepa Xox Xandinho Bahia O abracelou o abracelou o Diogo O diabo me inicia Lá de Piranhas, Alagoas e Chorador Ela não larga eu E eu não largo ela Ela não larga eu E eu não largo ela E quando chega lá em casa Eu vou fazer amor com ela E quando chega lá em casa Eu vou fazer amor com ela Na boca da minha mulher Eu sei que eu não valo nada E hoje vai rolar briga Mas quando eu chegar em casa De manhãzinha chego bem pertinho dela Ela chama de benzinho Ela vem me abraçar Eu ligo assim Ela não larga eu E eu não largo ela Ela não larga eu E eu não largo ela Mas quando chega lá em casa Eu vou fazer amor com ela E quando chega lá em casa Eu vou fazer amor com ela E pra contratar o xandinho É 75-9-9-8-64-28-82 Ou 82-9-88-83-15-15 É Xepachoso A mulher não me deixa Ela sabe o que ela tem A mulher não me deixa Ela sabe o que ela tem Eu sou cachaceiro Sou meio desmantelado A mulher me reclama Diz que eu sou homem casado Quando cheguei em casa Não encontrei ninguém A mulher foi embora Mas eu sei o que ela tem Sou cachaceiro Sou meio desmantelado Maria reclama Diz que eu sou homem casado Quando cheguei em casa Não encontrei ninguém A mulher foi embora Mas eu sei o que ela tem A mulher foi embora, mas eu sei que ela tem A mulher não me deixa, ela sabe o que ela tem A mulher foi embora, mas eu sei que ela tem A mulher não me deixa, ela sabe o que ela tem O abraçalha do paredão M&M A galera do paredão Pinto Bocajú A galera do fanático expulsão Toca o xanjinho que é sucesso A mulher foi embora, mas eu sei que ela tem A mulher não me deixa, ela sabe o que ela tem A mulher foi embora, mas eu sei o que ela tem A mulher não me deixa, ela sabe o que ela tem Eu sou cachaceiro, sou meio desmantelado A mulher me reclama, diz que eu sou homem casado Quando cheguei em casa, não encontrei ninguém A mulher foi embora, mas eu sei o que ela tem Sou cachaceiro, sou meio desmantelado Maria reclama, diz que eu sou homem casado Quando cheguei em casa, não encontrei ninguém A mulher foi embora, mas eu sei o que ela tem A mulher foi embora, mas eu sei que ela tem A mulher não me deixa, ela sabe o que ela tem A mulher foi embora, mas eu sei o que ela tem A mulher foi embora, mas eu sei o que ela tem A mulher foi embora, mas eu sei o que ela tem Um abração ao prefiro de Jandaira de Insolente Um abração também A maluquinha no estourador Dá um chandinho Eita que sucesso Segura o véio, segura o véio, segura o véio Vamos assarar num parque cheio pra show Lá eu andava no casado Meu parceiro Diogo Freitas Meu parceiro Edno Freitas Número Luiz Estourada Alô, chepa, meu patrão O espinhaço do véio Quebrou O espinhaço do véio Travou O espinhaço do véio Quebrou O espinhaço do véio Travou Olha o velhinho no meio do salão Uma novinha descendo até o chão Uma tragédia veio acontecer O espinhaço do véio começou a endurecer Olha o velhinho no meio do salão Uma novinha descendo até o chão Uma tragédia veio acontecer O espinhaço do véio começou a endurecer O espinhaço do véio Quebrou O espinhaço do véio Travou O espinhaço do véio Quebrou O espinhaço do véio Travou Contatos para shows 7, 5, 9, 9, 8, 6, 4, 2, 8, 2, 8, 2, 9, 8, 8, 8, 3, 15, 15 É chê, paixão, meu irmão O espinhaço do véio O espinhaço do véio começou a endurecer O espinhaço do véio Quebrou O espinhaço do véio Quebrou O espinhaço do véio Travou O espinhaço do véio Quebrou o espinhaço do véio, travou o espinhaço do véio E quebrou o espinhaço do véio e travou O que é que é isso? É naquele rojão que chega em Bahia E eu estava na balada com meu amigo Dudu Passou uma novinha e ela buscou pra mim Dudu olhou pra mim E aí, tu tem coragem? Eu olhei pra ele e respondi Eu estava na balada com meu amigo Dudu Passou uma novinha e ela buscou pra mim Dudu olhou pra mim E aí, tu tem coragem? Eu olhei pra ele e respondi assim Mamãe que é mamãe, eu mamei fogo no pé Tu imagina uma novinha gostosinha desse jeito Mamãe que é mamãe, eu mamei fogo no pé Tu imagina uma novinha gostosinha desse jeito Mamãe que é mamãe, eu mamei fogo no pé Imagina uma novinha gostosinha desse jeito Mamãe que é mamãe que é mamãe, eu mamei fogo no pé Imagina uma novinha gostosinha desse jeito Jantinho Bahia, um carro que balança E eu estava na balada com meu amigo Dudu Passou uma novinha e ela piscou pra mim Dudu olhou pra mim E aí, tu tem coragem? Eu olhei pra ele e respondi Eu estava na balada com meu amigo Dudu Passou uma novinha e ela piscou pra mim Dudu olhou pra mim E aí, tu tem coragem? Eu olhei pra ele e respondi assim Mamãe que é mamãe, eu mamei foi no peito Imagine uma novinha gostosinha desse jeito Mamãe que é mamãe, eu mamei foi no peito Imagine uma novinha gostosinha desse jeito Mamãe que é mamãe, eu mamei foi no peito Imagine uma novinha gostosinha desse jeito Mamãe que é mamãe, eu mamei foi no peito Imagine uma novinha gostosinha desse jeito Manda abração meu primo André Carneiro Lá em Campo Alegre, Alagoas A galera do Boteco, do Calvila e Maceió Tocam cheio de o que é sucesso É naquele, Roger! Música Naquele, Roger! Seu de Bahia Chama que não deixe paixosa Música Eu vi esse dança, gadinha O som da guitarrinha Dança, gadinha O som da guitarrinha Dança, gadinha Você vai aprender Eu trouxe o som da guitarrinha Manda pra você Música Quando abração a galera da Palomodas Minha parceira falou uma estourada Tocam cheio de o que é sucesso Chama que não sou eu Eu vi dança, gadinha O som da guitarrinha Dança, gadinha O som da guitarrinha Dança, gadinha Você vai aprender Eu trouxe o som da guitarrinha Manda pra você Música Juntinho, banhinha O garoto que balança Tem mais sucesso do Xandinho, véi Isso em nome de Xepa Shows Alô, Laceio Diogo Freitas Alô, Eliton Freitas Alô, Xepa Assim, ó Essas malandras As sonhadinhas Que só quebrau, só quebrau Só quebrau, vral, vral No show do Xandinho Fica doidinha Então vem sentando aqui Essas malandras As sonhadinhas E só quebrau, só quebrau Só quebrau, vral, vral No show do Xandinho Fica doidinha Então vem sentando aqui Senta aqui E aí No bolinho do papai Senta aqui, senta aqui Senta aqui, senta aqui E só quebrau, só quebrau, só quebrau, vau, vau, show do Xandinho, fica doidinha Então vem sentando aqui, essas malandras, as cinhadinhas E só quebrau, só quebrau, só quebrau, vau, vau, show do Xandinho, fica doidinha Então vem sentando aqui Senta aqui, senta aqui Vou no colinho do papai Senta aqui, senta aqui, senta aqui Vem no colinho do papai Senta aqui, senta aqui, senta aqui Senta no colinho do papai Jantinho Bahia, o garoto que balança Mais um sucesso pra você É Xandinho Bahia É Xepachoso Xandinho Cossum E hoje ela sai de casa só pensando em mexer, mexer E sem segundo as intenções, sem dançar, sem beijar, ela não vai se envolver A gata é uma loucura, fazenda proibida, mantém a postura Depois da meia-noite é filme com censura, sensualidade pura E a gata é uma loucura, fazenda proibida, mantém a postura Depois da meia-noite é filme com censura, sensualidade pura E gosta de fazer o tá, 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 tá tudo, quicando e mostrando o outro desse bumbum E tá, tá, tá tudo, quicando e mostrando Vai nascendo o bumbum, vai tremendo o bumbum, e faz o movimento no talento Tá, 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 tá tudo, quicando o bumbum, e faz o movimento no talento E hoje ela sai de casa só pensando em mexer, mexer Sem segundo as intenções, sem dançar, sem beijar, ela não vai se envolver A gata é uma loucura, fazenda proibida, mantém a postura Depois da meia-noite é filme com censura, sensualidade pura E a gata é uma loucura, fazenda proibida, mantém a postura Depois da meia-noite é filme com censura, sensualidade pura E gosta de fazer o tá, 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 tudo, quicando e mostrando o outro desse bumbum E tá, 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 tudo, quicando e mostrando Vai nascendo o bumbum, vai tremendo o bumbum, e faz o movimento no talento Tá, 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 mexendo o bumbum, vai quicando o bumbum, faz o movimento no talento E gosta de fazer o tá, 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 tá tudo, quicando e mostrando uma beleza, bumbum. E tá, tá, tá tudo, quicando e mostrando. E pra contratar o Xandim Bahia é 7, 5, 9, 9, 8, 64, 28, 8, 2, ou 8, 2, 9, 8, 8, 8, 3, 15, 15, é Xê Pachão! Mais um sucesso do Xandim. Xandim Bahia, vamos fazer o passinho assim, ó. É Xandim Bahia, em nome do Xê Pachão. Alô, Pintaracajuba, parceiro do Vila Estourado. Paca, que sucesso. Xandim Bahia, lança nova, que vai pra todas as meninas. Se é braba de verdade, vai na coreografia. Vai, só de sacanagem, vem na fuleiragemzinha. Vai, só de sacanagem, vem na fuleiragemzinha. Eu digo, só de sacanagem, vem na fuleiragem. Se eu mandar, tu vai pra baixo. Se eu pedir, tu vai pra cima. Quando eu mandar, vai pra baixo. Se eu pedir, o quê? Bunda pra baixo, bunda pra cima. 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 Bunda, chama de suízo. Paredão, Pintu, Comcaju. A galera do Paredão, Meme. A galera da equipe do Fonáticos, Fusão. Toca o Xandim, que é sucesso. Vamos se pôr! Toca de um Bahia, lança nova. Que vai pra todas as meninas. Se é brava de verdade, vem na cora. Se é brava, só de sacanagem, vem na fuleiragemzinha. Vai, só de sacanagem, vem na fuleiragem. Eu digo, só de sacanagem, vem na fuleiragem. Se eu mandar, tu vai pra baixo. Se eu pedir, tu vai pra cima. Quando eu mandar, vai pra baixo. Se eu pedir, o quê? E bunda pra baixo, bunda pra cima. Bunda pra baixo. Bunda pra cima, bunda pra baixo. Bunda pra cima, bunda pra baixo. Bunda pra cima, bunda chato de suízo. Venha, 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 venha. Se é de um Bahia, em nome de Checa Chosa. Se é de um Bahia, lança nova. Que vai pra todas as meninas. Quem é brava de verdade, vem na coreografia. Vai, só de sacanagem, vem na fuleiragemzinha. Vai, só de sacanagem, vem na fuleiragem. Eu digo, só de sacanagem, vem na fuleiragemzinha. Se eu mandar, tu vai pra baixo. Se eu pedir, tu vai pra cima. Quando eu mandar, vai pra baixo. Se eu pedir, o quê? Que? Bunda pra baixo, bunda pra cima Bunda pra baixo, olha que é bunda pra cima Bunda pra baixo, bunda pra cima Bunda pra baixo, bunda pra cima Bunda pra... Chão de suí Chão de Bahia Chama de sucesso Que eu te amo, muita gente sabe Já dei prova em forma de buquê Quem olha pra mim não vê maldade Maldade só na hora do prazer E daí se você é gostosa Se você só pivesse na festa Se você tá virando tequila Não me interessa Sabe por quê? Eu não de largo Você faz gostoso e ainda põe leite condensado Sabe por quê? Você não me deixa É que eu misturo romance com safadeza Sabe por quê? É que eu misturo romance com safadeza Vai me beijar Pede eu faço A gente balançando o quarto Vai me beijar Pede eu faço A gente balançando o quarto Chama no forro Chama no swing do chão de... Chão de Bahia Tome forró Em nome de Chepa Show Que eu te amo Muita gente sabe Já dei prova em forma de buquê E quem olha pra mim não vê maldade Maldade só na hora do prazer E daí se você é gostosa Se você só pedece na festa Se você tá virando tequila Não me interessa Sabe por quê? Eu não te largo Você faz gostoso e ainda põe leite condensado Sabe por quê? Você não me deixa É que eu misturo romance com safadeza Sabe por quê? Eu não te largo Você faz gostoso e ainda põe leite condensado Sabe por quê? Você não me deixa É que eu misturo romance com safadeza Vai me beijar Pede eu faço A gente balançando o quarto Vai me beijar Pede eu faço A gente balançando o quarto Sabe por quê? Eu não te largo Você faz gostoso e ainda põe leite condensado Sabe por quê? Você não me deixa É que eu misturo romance com safadeza Gente no Bahia Um garoto que balança E essa é pra encher o copo Beber e chorar com força Meu irmão Relaxa Meu orgulho caiu Quando subiu algo Aí deu ruim pra mim E pra piorar Tá tocando o xandinho De arrastar O chifre no asfalto Vou tentando te esquecer Mas o meu coração não entende De novo eu fechando esse bar Afogando a saudade No querosene Vou beijando esse copo Abraçando as garrafas Solidão é companheira Nesse risca-faca E quando cê não volta Eu tô largado às traças Maldito sentimento Que nunca se acaba Vou beijando esse copo Abraçando as garrafas Solidão é companheira Nesse risca-faca E quando cê não volta Eu tô largado às traças Maldito sentimento Que nunca se acaba Na falta de você Bebida não ameniza Tô tentando apagar Fogo com gasolina Chamando os meninos Xandinho Eita, bichão É naquele ronjão Xandinho Bahia Toca que é sucesso Meu orgulho caiu Quando subiu o alto Aí deu ruim pra mim E pra piorar Tá tocando o modão De arrastar O chifre no asfalto Vou tentando te esquecer Mas o meu coração Não entende O mundo fechando esse bar Afogando a saudade Não quero sem Vou beijando esse copo Abraçando as garrafas Solidão é companheira Nesse risca-faca E quando cê não volta Eu tô largado às traças Maldito sentimento Que nunca se acaba Vou beijando esse copo Abraçando as garrafas Solidão é companheira Nesse risca-faca E quando cê não volta Eu tô largado às traças Maldito sentimento Que nunca se acaba Vou beijando esse copo Abraçando as garrafas Solidão é companheira Nesse risca-faca E quando cê não volta Eu tô largado às traças Maldito sentimento Maldito sentimento Que nunca se acaba Vou beijando esse copo Abraçando as garrafas Solidão é companheira Nesse risca-faca E quando cê não volta Eu tô largado às traças Maldito sentimento Que nunca se acaba Oh, 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 oh Na falta de você Bebida não ameniza Oh, 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 oh Vou pitando apagar fogo Com gasolina Segue lá Nas nossas redes sociais Lá no Instagram E lá no Youtube No canal do Xandio Baia Oficial Vai lá e curte Xandio Sui Mas o sucesso Aflijou Acabou Pra que esconder esse falso amor Confiei Entreguei Meu coração até te machucou Noites do seu lado Eu fico aqui Imaginando Mas como eu pude cair Nessa farsa De amor E parabéns pra você Que me fez entender Que minha paixão não é você Obrigado Por demonstrar Esse amor falso E parabéns pra você Que me fez entender Que minha paixão não é você Obrigado Por demonstrar Esse amor falso E pra contratar o Xandio É sete e cinco Nove Nove oito Meia quatro Vinte e oito Oito dois Ou Oito dois Oito 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 três Quinze quinze É cheio Paixão Abrujou Acabou Pra que esconder esse falso amor Confiei Me entreguei Meu coração até me machucou Doito dois Doito dois Doito dois Doito dois Doito dois Doito dois Eu fico aqui imaginando Mas como eu pude cair Nessa farsa De amor E parabéns pra você Que me fez entender Que minha paixão não é você Obrigado Por demonstrar Esse amor falso E parabéns pra você Que me fez entender Que minha paixão não é você Obrigado Por demonstrar Esse amor falso E parabéns pra você Que me fez entender Que minha paixão não é você Obrigado Por demonstrar Esse amor falso E parabéns pra você Que me fez entender Que minha paixão não é você Obrigado Por demonstrar Esse amor falso Música Relaxa, você tá na minha, eu também te quero Larga de besteiro, nosso caso é sério E me entrega logo o seu coração Já não aguento de tanta ilusão Tu tá na minha, também te quero Larga de besteiro, nosso caso é sério Entrega logo o seu coração Já não aguento de tanta ilusão Eu vou pra aí porque a noite tá fria Você tá sozinha, precisa de mim E pra te abraçar, pra te beijar Não faz biquinho que eu sei que tá afim Já tô ligado qual é a tua Quem me falou foi o seu olhar Quando o Xandinho apagou a luz Eu te agarrei novinha, pode pá Eu te beijei novinha, pode pá Te conquistei novinha, e novinha Eu te agarrei novinha, pode pá Eu te beijei novinha, pode pá Te conquistei novinha, e novinha Chama no suegue do Xandinho Xandinho Bahia Xandinho Bahia O garoto que balança E relaxa, você tá na minha Eu também te quero Fala de besteiro, nosso caso é sério E me entrega logo o seu coração Já não aguento de tanta ilusão Tu tá na minha, também te quero Fala de besteiro, nosso caso é sério Entrega logo o seu coração Já não aguento de tanta ilusão Eu vou pra aí, porque a noite tá fria Cê tá sozinha, precisa de mim E pra te abraçar, pra te beijar Não faz biquinho que eu sei que tá afim Já tô ligado qual é a tua Quem me falou foi o seu olhar Quando o Xandinho apagou a luz Eu te agarrei novinha, pode pá Eu te beijei novinha, pode pá Te conquistei novinha, e novinha Eu te agarrei novinha, pode pá Eu te beijei novinha, pode pá Te conquistei novinha, e novinha Ah, eu te agarrei novinha, e novinha Ah, eu te agarrei novinha, pode pá Eu te beijei novinha, pode pá Te conquistei novinha, e novinha Chama no pole, véi, vá, vá Xandinho Bahia Um garoto que balança Tem mais sucesso Essa é pra apertar o coração Chama no suíço Vim aqui pra te contar Por aqui tá tudo em paz Tudo bem, eu já não te amo mais Comecei a me tratar De você e quer saber Te esqueci Há uma semana atrás E naquela loucura De mudar Tá salvador Esquece Eu não gosto de calor E se faz uma cozinha maior Pra juntar a família ao redor Esquece Janta fora, é bem melhor Janta comigo, vá Coração Receitor De oito em oito horas Uma dose de anti-amor Já tomei Funcionou E eu sou paciente O coração é meu doutor Coração Receitor De oito em oito horas Uma dose de anti-amor Já tomei Funcionou E eu sou paciente O coração é meu doutor PS, eu já ganhei alta Não sinto mais a sua falta PS, eu já ganhei alta Não sinto mais a sua falta E naquela loucura De mudar Tá salvador Esquece Que eu não gosto de calor E se faz uma cozinha maior Pra juntar a família ao redor Esquece Janta fora, é bem melhor Coração Receitor De oito em oito horas Uma dose de anti-amor Já tomei Funcionou E eu sou paciente O coração é meu doutor Coração Receitor De oito em oito horas Uma dose de anti-amor Já tomei Funcionou E eu sou paciente O coração é meu doutor E PS, eu já ganhei alta Não sinto mais a sua falta E PS, eu já ganhei alta Não sinto mais Não sinto mais Em o Bahia O garoto que balança E PS, eu já ganhei alta 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 E PS, eu já ganhei alta